Estou aqui na Caatinga, estou apresentando mais um trabalho feito por mim, esse estilingue aqui é feito de uma árvore que se chama amarelinha e tem um vídeo aí que eu vou mostrar mais na frente como era antes esse cabo de estilingue, como ficou. Então essa madeira aqui é rara, é uma árvore que dá aqui na Caatinga do sertão baiano, ela é toda amarelinha, esse cabo de estilingue ele não foi vernizado aqui a cor natural dele, só deu polimento e eu estou usando aqui nele nesse cabo de estilingue a borracha número 201, coloquei da forma profissional, esse cabo de estilingue tem uma ótima pegada, tem uma ótima pegada esse cabo de estilingue e além disso aqui ele pega também a fita né, pega a fita também, aqui o lugarzinho que eu fiz para pegar a fita, certo? Então o que eu tinha pedido para passar para vocês, só era isso mesmo e deixar um recado aqui que não use o estilingue em pássaros não, porque eu estou num grupo aí no Facebook que apostou lá, meus colegas apostou que teve um cidadão que pegou um estilingue e atirou no arara né, quebrou a asa do arara, não sabe se ele vai viver na natureza né, e isso aí é um crime né, fazer isso com um animal, sem necessidade né, o bichinho está lá, ele não deve a ninguém, a pessoa pega um estilingue ou outro tipo de arma e atirar no pássaro sem ter necessidade, tá bom? Então um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau tchau! 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 Tchau!